Filho, você quer a pasta? É a pasta? Filho, pasta. Fala pasta. Pasta. Quer pasta? Peça pasta. Pede a pasta. O que é que você quer? Pasta? Toma pasta. Pasta. É? Não quer falar não? O que é que você quer? Pasta? Peça pasta. Não, sem show. Mãe. Oi. Quer pasta? Filho, Enzo, Enzo, pede pasta. Mãe. Não, quer o que? Pasta? Toma. Pasta. Pasta. Pasta? Você quer pasta? Pasta. Hum, que delícia. A pasta? Pasta. Senta. Tchau. Que bom. Oi.